Você Significa tudo para mim Começo, meio até o fim Razão que conduz o meu viver Você Ponte de água pura e cristalina Minha flor em forma de menina Calor que me agita e dá prazer Você Tudo que faz um homem feliz Palavra mágica que um coração diz Remédio que ameniza minha dor Você Letras do meu próprio alfabeto Juntamos os desejos e afetos Formamos a palavra amor Você Chegou e foi entrando de mansinho Abriu meu coração devagarinho Para assumir o seu lugar Para completar e aumentar ainda mais a emoção Tenho um fim na chave do meu coração Separação, amor, nem pensar Você Tudo que faz um homem feliz Palavra mágica que um coração diz Falavra mágica que um coração diz Remédio que ameniza minha dor Você Letras do meu próprio alfabeto Juntamos os desejos e afetos Formamos a palavra amor Você chegou e foi entrando em um lancinho Abriu meu coração devagarinho Para assumir o seu lugar Para completar e aumentar ainda mais a emoção Dei um fim na chave do meu coração Separação, amor, nem pensar